Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra Federal e Coruja no dia de hoje, né? Dia 9, dia do burro, dia do urso, dia da cobra. Tá aí ó, 5 milharzinha aí pra hoje ó, 033 da cobra, 0396 do veado, 3589 do urso, 0353 do gato e 0503 do avestruz. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone aí da Banca Pirâmide, minha grande amiga Sara. Então quem quiser entrar em contato é só ligar aí no telefone da tela, beleza? Então tá aí os duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Pra ver se a gente dá um talinho bom aí na Federal hoje, né? Ó, então vamos ver os resultados daqui ó. Aqui deu um peluzão na cabeça aí ó. Então ó, 733 da cobra, 938 do coelho, aqui deu tudo meia ó. Aqui ó, 965 do macaco, 688 do tigrão, 713 da borboleta, 531 do cabelo, 358 aí do jacaré, 961 do leão, 371, 137. Tá vindo muito 37, hein? Então 173 do pavão. Ó o chevetão aí ó, 978 do chevete, 228 do carneiro, 175 do pavão, 185 do tigre, 677 do peru, 420 do cachorrão, 114 da borboleta, 473 do pavão, 116 da borboleta, 923 da cabritinha, 071 ou 701 do avestruz. Então aqui nós já mostramos aqui, os duques de dezena, né? Então tá aí, as centenas. Então eu vou de 33 da cobra, 96 do veado, 89 do urso, 5,3 do gato, 0,3 do avestruz. Vamos ver se a gente vai pro talo, né? Forte abraço a todos aí e boa sorte!